E aí, galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu e o Bebeco... Oi, Bebeco! Oi, tudo bem? Tá de cabelo curtinho, hein, Bebeco? Queríamos aquele episódio de Coisa Quer que o pessoal descobriu que o Coisa Quer que o pessoal... Descobriu que o Coisa Quer que o pessoal... Tá bom, tá bom, Bebeco, tá bom, tá bom... Bom, Bebeco, sabe o que nós vamos abrir hoje? Não! O pessoal lá da Suicá mandou... Olha só, Bebeco, essa sacolinha pra gente abrir, dá uma olhadinha, o que que tem aí dentro, Bebeco? Eu quero ver sua reação. Cadê? Quero ver. Pega, pega. Nossa, Bebeco. E quais os outros? Os outros? Isso, tem o Five Nights. Five Nights at Freddy? Olha só, esse aqui é o único que eu quero, Bebeco. Street Fighter. Eu quero isso daqui. Bom, mas eu sei que tem muita gente aí que acompanha o canal que gosta de Five Nights at Freddy's, né? Eu não gosto porque eu vou falar que eu sou medroso, sou medroso mesmo. Qual você quer abrir primeiro, Bebeco? Eu quero o Five Nights, porque é o jogo mais que eu gosto de terror. Então, beleza. Você quer esse aqui, Bebeco? Sim. Então vou abrir por último. Tomara que seja o Freddy. Vamos começar com esse aqui, Bebeco. Minecraft Hungers. Olha só, tem o Steve e o Creeper. Ah, que legal. Lembrando que todos esses itens aqui que eu estou mostrando, tem lá no site da Suicá. Eles já mandaram aqui boosters de Pokémon para a gente abrir. Tem figuras também de Dragon Ball, tem muita coisa legal lá. Funko Pop. E vamos dar uma olhada, Bebeco. Olha só, olha só. Tem o porquinho. Olha. É o porquinho, Bebeco. Tem o porquinho malu. É o porquinho da roça. É o porco-aranha, Bebeco. É o porquinho da roça, né? Olha lá. Ele está fazendo. Olha que legal. Olha lá que da hora. É um chaveirinho para você pendurar na sua bolsa, no seu estojo, sei lá. Curtiu, Bebeco? Olha lá, é um porquito. É o porquito. Ah, ele é bonitinho até, vai. Olha a cabeça dele saiu aqui. É só de mim cachorro, né? É legal que se tiver outro, dá para trocar as cabeças. Eu adoro trocar as cabeças dos moleques. Vamos ver esse outro do Minecraft aqui, Bebeco? Sim. Então vamos lá. Ah, tinha um negócio aqui para abrir, eu acabei que eu nem vi. Peguei a tesourola ali, nem vi. Ih, Bebeco, qual será? Vamos ver aqui, ó. São esses aqui que tem, ó. Eu quero que seja baú. Qual desses aqui será que é? Baú. Baú, baú, baú? Sim, baú. Beleza. Ó, pessoal aí que quiser comentar, aproveita, ó. Agora é a hora de você pausar o vídeo e comentar qual que você acha que vai vir, ó. Olha a porvinha que eu deixei do porco. Ah, o porquinho deitado? Bom, então agora, agora, ó. Já comentou, vamos lá. Vamos ver, Bebeco, ó. Peraí, peraí. Ih, Bebeco, olha lá. Mistério, hein, Bebeco? Mistério, mistério, mistério. Bloco de Obsidian. É o quê? É o bloco de Obsidian. Nossa, é o portal do Nerd. Caramba, que bonito, mano. Meu Deus. Olha, eu que nem sou tão fã de Minecraft, tipo, tipo, caramba, que bonito. Esse aqui é meu, Bebeco. Esse daqui é o Obsidian. É mesmo, ó. É o portal do Nerd, ó. Pros jogadores mais hardcore, sabe que esses aqui do canto não precisa, né? Eu pegava sempre, ó. Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó. Nossa, olha. E ele tem uma texturazinha aqui, ó. Caramba, esse aqui tinha pra vir também? Ah, aqui, ó. Portal do Nerd era o último, ó. O mais da hora de todos, ó. Porque os outros são tudo bonequinhos, ó. Baú. Pô, esse aqui é o mais da hora mesmo. Olha lá, o pessoal da Suicá lá mandou bem na escolha dos pacotinhos, hein. Pô, show de bola. Vamos ver esse aqui então agora, Bebeco. E parece que vem no portal do Nerd, né? É. Bem novinho. Quer ver o porquinho entrando no portal do Nerd? Dá lá, o porquinho voador. Vamos ver esse aqui agora, Bebeco? Ó. Vamos ver os que tem pra ver. Nossa, é tudo feio, Bebeco. Eu quero flor. Nossa, eu quero o daqui que tá mais bonitinho. Que isso, Bebeco? Esse bagulho aqui é do mal, mano. Olha isso aqui. Você assiste as coisas, Bebeco? Sim. Nossa, galera. Eu não sou medroso, não. Ah, eu sou, Bebeco. Eu sou medroso. Medroso. Nem dá pra assistir um filme de terror, hein. Pois é, né, Bebeco? Eu tenho coragem de assistir esse tal, faz assim. Ah, você? Ó, eu quero ver. Comente aí a idade de vocês e vocês assistem esse negócio. Eu tenho cinco anos e eu tenho coragem de assistir. Eu tenho quase 20 anos na cara. Eita, é a Chica. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É a Chica, meu. A Chica? Uou. Eita. Eita, é muito bonitinho. A Chica da Silva, Bebeco? É bonitinho. Nossa, isso aqui é correndo. Olha lá, Bebeco. Isso aqui é bonitinho, Bebeco? Sim. Let's it, ó. Vamos comer. Eita. Ó, olhando assim de trás, parece um piu-piu e tal. Aqui eu vi um gatinho. Não é um gatinho, não, mano. Você é louca. Eita. Isso daqui lembra aquele desenho que tem o passarinho lá. É verdade. Bom, pelo menos podia vir. Olha isso aqui, ó. É a Chica do mal. Você é louco esse bagulho aqui? Se eu olhar pra ele, parece que ele vai roubar minha alma. Bom, bom. Deixa aqui assim, ó. Junto com os olhos. Ele para em pé, pelo menos. Deixa eu ver. Não, é muito cabeçudo. O Portal do Nether aqui é da hora. Eu curti pra caramba o Portal do Nether. Eu vou entrar pra matar todo mundo. Agora, Bebeco, esse aqui que é o da hora, ó. Street Fighter. O mais legal agora é a Chica. Até agora. Ó, tem o Blanca metalizado, velho. Mas pra mim, ó, se vier o Ryu, o Ken, a Chun-Li, o Asakura também, que é bonitinha. Tá valendo. Os outros também. Só esse cara aqui que eu não sei quem é. O chefão lá, eu não conheço ele. Então, pode vir qualquer outro. Vamos lá, vamos ver, Bebeco. Ó, ixi, agora, hein? É agora. Já deixou o like? Deixa o like aí, porque hoje tá da hora. Eita! Olha, é o Guilhinho, mano. Olha lá. É o Guilhinho. Olha a cara dele, mano. Ele é bonitinho. Nossa. Bonito. Olha que bem feitinho. Olha o camuflado aqui da calça. Ó, metendo um socão aí. Nossa. Um soco na Chica. Olha aqui, ó. O negocinho dele parece o poder dele lá, ó. Sonic Boom. Dá. Eu quero ele bater na Chica como uma porra. Peraí, deixa eu ver se ele para em pé, Bebeco. Olha lá, ele para em pé. Que da hora que o cabelo dele é todo assim, né? Então, ele parece que... Sei lá, muito estranho. Mas é um bonitinho. Acho que eu vou tirar essa argolinha aqui e deixar ele como um action figure, assim, ó. Pra ficar bonitão, ó. O Guilhinho, o Portal do Nether, o Porquito e... E o que mais? Cadê, Bebeco? Põe aí. A Chica. A Chica Maluca. O nome desse bicho é Chica mesmo? Sério? Chica. Então tá bom. E aí, Bebeco, mas qual que você mais curtiu aí? Fala pra mim. Eu gostei mais da Chica. Da Chica? Você quer pra você essa? Sim. Então, tá, ó. De presente. Bate aí, Bebeco. Não, eu gostei mais desse. Desse aqui? Sim. Mas você nem sabe de onde ele é? Esse aqui eu jogava quando eu tinha a sua idade, Bebeco. Mas eu gostei mais desse. Ó, eu quero o Portal do Nether e o Guilhinho. Você quer o Porquito? Eu quero esse. E, Bebeco, por que você quer esse? Porque eu achei mais legal. Parece... Me lembra uma coisa japonês que eu gosto. Como que é o nome dele, então? Se você acertar o nome dele, eu te dou. Nata, me dá uma dica. Uma dica? Começa com... Ih, mas você não sabe ler? Se eu falar a letra, você não vai saber. G. Ah, não sei. Começa com... G. O quê? O quê? Guindaste. Guindaste. Não, guibaste. Guibaste. Não, Bebeco, você errou. Depois você tenta de novo, tá? Daí a gente vê se você consegue. Mas então é isso aí, pessoal. Ó, deixa nos comentários aí qual que você mais curtiu. Eu curti bastante o Guilhinho e o Portal do Nether, que, meu, bonitão pra caramba. Eu gostei mesmo. Nato, vou pôr isso daqui na câmera. É? O que eu mais gostava de fazer no Minecraft era construir as coisinhas. Ó, o Bebeco mandou pôr na câmera, ó. Vamos ver. Ih, Bebeco, ó. Ó o Bebeco entrando no Portal do Nether. Eu quero ver como ficou a imagem. Você quer ver? Sim. Então no vídeo você vê, Bebeco. Ó o Bebeco entrando no Portal do Nether. E aí, Bebeco, então vamos terminar o vídeo por aqui? Sim. Ó, pra turminha do onde você comprou, o quanto você pagou. Eu ganhei esses itens lá na Suicá. Se você quiser ver a loja, que tem de tudo. Tem de Pokémon, tem Funko Pop, tem figuras de Dragon Ball. O link tá aqui embaixo. E é claro, esses colecionáveis aqui, surpresas, estão bem legais. Ai, foi um vídeo bem divertido, né, Bebeco? Sim. Então é isso. Não esquece de conferir, é o primeiro link aqui na descrição da loja. Muito obrigado ao pessoal lá, parceiro mesmo. E não deixa de comentar aí qual desses aqui foi que você mais curtiu. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que eu posso trazer mais depois. Então é isso aí, Bebeco. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e... Falou, até mais. Até mais, bebêcão. Porquê? Eu vou até esportar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.